Oi, sejam bem-vindos ao canal da Rô. O canal da Rô chegou! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita, sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. E aí, eu estou mostrando pra vocês um delicioso macarrão no Sazon, gente. É aquele delicioso macarrão simples mesmo no Sazon, né, Estela? É isso aí, vai! Bom, gente, hoje é o que eu vou fazer pra janta. Hoje é sexta-feira. Não estou a fim de cozinhar hoje, mas resolvi fazer esse macarrãozinho simples no Sazon. E eu vou usar um pacotinho de Sazon. Eu amassei dois dentes de alho, azeite, sal a gosto e um pacotinho de macarrão. No caso, estou usando aqui o espaguete, mas vocês podem usar o macarrão da preferência de vocês, que fica muito gostoso, né, Estela? É isso aí, gente! Então, vamos aqui, gente. Vambora, vambora! A água já está perdendo. Ó, galera. Eu já coloquei sal, um pouquinho de sal na água. Agora eu vou colocar o macarrão. Eu gosto de colocar o macarrão assim, inteirinho. Eu gosto de colocar o macarrão assim, bem inteirinho. Eu vou fazendo assim pra que eles vão abaixando, ó. Eles vão cozinhando e vão descendo o macarrão. Super simples, gente. Tem mistério, não tem mistério. É só o quê? É uma delícia. Abaixar aí o macarrão. Muito gostoso. É uma comidinha simples, né? Isso aí. Se você não está muito afim, né? Fala, mãe, pra cozinhar. Fala, aquele macarrãozinho. Não é mais quando a gente tem filho, né? Quando a gente é solteiro, a gente faz um sanduíche, come, mas quando a gente tem filho, a gente tem que cozinhar de qualquer maneira. Vou deixar esse macarrão cozinhando aqui. Conforme a embalagem dele. Eu gosto de macarrão já bem al dentezinho. Eu gosto de macarrão bem al dente, porque qualquer tempero que você jogar, ele fica bem... Bem saboroso. Ah, então é isso, gente. Vocês não querem cozinhar? Querem uma coisa simples, fácil e rápido? É o quê, mãe? É, só fazer um macarrãozinho, um óleo no óleo, não. Qualquer coisinha, né? A gente tem filho, quando a gente é solteira, a gente faz um sanduíche, qualquer coisa. Mas quando a gente tem filho, a gente tem que fazer comida, não tem jeito. Tem que cozinhar, não tem jeito. E aquelas pessoas que estão chegando hoje no nosso canal, sejam bem-vindos ao nosso canal, gente. Já vai se inscrever no nosso canal, né? É, gente. Se inscita em casa. Já vai se inscrever no nosso canal, não se esquecer. Se inscita em casa, se dá vontade, né? E dá aquele likezinho, se inscreva no canal, compartilha aí, gente. É, gente. E pra quem já é inscrito, gente, muito obrigada. Olha só um zinho pra vocês, olha, gente. Vocês são, olha... Nota 10. Nota 10. Aquelas pessoas que sempre estão ali, visualizando nossos vídeos, compartilhando nossos vídeos, dando um likezinho. É muito bom estar com vocês, cozinhar pra vocês ainda é melhor ainda, porque eu cozinho com muito amor, gente. É muita boa dedicação pra vocês. Eu gosto de cozinhar também. Eu amo, mas de vez em quando... Por isso que criamos o quê, mãe? O canal da Rô. O canal da Rô, mas eu ia falar, de vez em quando não dá vontade de cozinhar. Aí por isso o quê, mãe? A gente já vê uma receita simples logo pra fazer. Simples, é, sinceridade. É simples, mas se na receita simples... Mas o simples que é bom, gente. Tá muito bom. O macarrão aqui, gente, o macarrão tá cozinhando aqui. Vou dar só um... Então, gente, o que vocês viram até agora? O quê? A água tava esquentando, né? Eu colocou o macarrão. Eu coloquei um pouquinho de sal na água. Exatamente. Deu uma batidinha no macarrão, é o que aconteceu. Agora a mamãe tá cozinhando. Gente, você não sabe, gente, fazer isso, gente. Não tem mistério. É fácil de marcar. Achei pra se marcar a garela. Bom, gente, o macarrão já está pronto. Vou desligar o fogo. Olha, galera. Escorrer. Estou escorrendo o macarrão aqui. Dou uma aguinha nele pra parar de cozinhar. Estou dando uma aguinha nele, porque enquanto que ele vai escorrendo aqui, ó... Eu vou colocar ele aqui, ó... Estou dando um prato. Vou pegar ele no prato aqui. Vou pegar o macarrão e só estar vendo aqui mesmo. Gente, o macarrão já está ficando pronto já. Né, mãe? Vocês não reparem, né, mãe? Nessa parte aqui não, gente. Tem um vídeo que explicamos. Feita da pipoca. Com leite de tirinho. Se vocês quiserem, gente, pode dar uma conferida também. Vou decolar que está ali. Decolar, então, ó... Não reparem, não, que está tudo em casa. Então não reparem, não. Olha como está, gente. Ela está lavando ali, gente, a panela, ó. Ó, gente. Enquanto isso, olha o tuco pela cozinha. Olha o tuco pela cozinha, gente. Então vamos deixar escorrer, gente. Vamos deixar escorrer. Vou botar aqui no pratinho. Já coloquei aqui, ó. Pratinho. Ó, gente, o macarrão ficou bem soltinho. Olha que isso, gente. Ó, o macarrão ficou bem soltinho, olha. Deixa focar, focando, está focando, está focando. Bem soltinho o macarrão. Agora eu vou colocar aqui azeite na panela. Azeite. Vou colocar alho. 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 Só para enfeitar. Vou colocar um pouquinho de sal aqui, ó. E vamos colocar o nosso macarrão. Deixa eu colocar aqui, mãe. Coloca lá para o nosso macarrão. E aqui na bancada. Gente, eu não falei que está tudo em casa, gente. Vou contar latindo. Vou contar latindo. Vocês vão escutar muito ele latindo nos vídeos, gente. Porque eu vou mostrar muito latindo. Agora, gente, um sazãozinho. Ih, eu vou ficar. Um sazão. Vou colocar um sazãozinho para dar uma cor. Olha, gente, que lindo. Está ficando. Vou abaixar um pouquinho o forno. Vamos lá. Fica bem bom mesmo. O celular acabou. Tivemos que carregar o celular. Mas voltamos. Aí eu desliguei o forno do celular para mostrar para vocês como ficou pronto. Voltamos, ó. Olha, gente. Vou botar esse macarrãozinho aqui. Soltinho. Bem. Ó, ó, ó. Bem soltinho ele. Vou botar aqui. Está uma delícia esse macarrão, gente. Então está aprovado, gente, a receita. Né não, mãe? Ai, o final é que eu sou o vídeo. E quem gostou? E quem gostou daquele likezinho, se inscreva no canal, né, Estela? É isso aí, gente. Vem fazer parte da família da Rô. Família da Rô. E um beijo da Rô para todos vocês. Tchau. Fiquem com Deus. E até nosso próximo... Vídeo! O que é que a prosperidade é? Pura, pura, pura! Pessoal, tchau. Fiquem com Deus! E aí! Tchau, tchau! Tchau, tchau!